Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da A3ES. Gosto de estar aqui consigo para este relatório que nos apresenta e que tem que ver com o funcionamento da agência, que nos diz que a agência que está a trabalhar, que o ensino superior, está a ser avaliada. Isso é caso de satisfação para todos nós. Queria focar-me em algumas coisas do relatório, mas também em algumas coisas sobre o ensino superior, até porque a nota final do relatório da agência é sobre o ensino superior e sobre política de ensino superior, que é uma coisa que nós gostamos muito de debater aqui, como devem imaginar. Mas não sem antes ir ao relatório, o Sr. Presidente mencionou a participação e o recrutamento das melhores pessoas para as comissões de avaliação externa, nomeadamente nos estudantes, mas não deixámos de reparar que, se em outubro se inscreviam 2.400 estudantes, em maio de 21, maio de 22, esse número foi muito reduzido, faço comparativamente, portanto se foram cerca de 670, e portanto mostra aqui, enfim, uma diminuição da participação dos estudantes, e isto é um bocadinho como nós na política e nos partidos, não basta dizer que as pessoas não querem vir, pronto, não venham. Quer dizer, quem é dirigente tem aqui uma responsabilidade também de fazer algum trabalho para motivar esta participação, e que é uma participação com um contributo que é essencial, porque se há razão pela qual insiste o ensino superior, são os estudantes, e portanto, eu gostava de perceber como é que a agência está a lidar com este problema, nomeadamente em articulação, eventualmente com associações académicas, associações de estudantes, que possa, enfim, motivar mais estudantes a participar. Queria também perguntar-lhe sobre, enfim, os desafios que se colocam à agência, com alterações que entram agora em vigor e com alterações que nós, até aqui em Assembleia da República, estamos a pensar fazer nas dinâmicas da organização do sistema, mas, enfim, alterações que agora entram em vigor, como são o cumprimento de rácios do corpo docente, ou avaliação das unidades de investigação, mas também as que pensamos fazer aqui, como são o caso da atribuição de graus de doutoramento nos politécnicos, da possível revisão de regiás, que as iniciativas de cidadão também têm motivado a que a Assembleia da República a fazer, da própria lei de bases, e no fundo que desafisa que isso pode colocar a uma avaliação que também tem que ser dinâmica, e porque esta evolução também decorre de uma aproximação das missões que se faz entre a missão das universidades e dos politécnicos, que é cada vez mais próxima no terreno, e nós todos observamos isso, e conforme se aproximam estas missões, ou não, o que quero saber é a sua opinião, precisamente porque não nos parece que seja indiferente avaliar o mesmo curso, ou um curso semelhante, de uma universidade e de um instituto politécnico, e portanto o que lhe pergunto é como é que a missão de cada um deve ser avaliada, ou como é que se diferencia ao momento, até porque o Sr. Presidente até vem de uma instituição em que os dois subsistemas até conviviam, porque a sua antiga universidade até tinha escolas politécnicas, e portanto há também este caso das instituições em que os dois subsistemas já convivem, e portanto isto como é um desafio que nós temos também de política, gostava muito de ouvir sobre isso, até porque também se referiu a uma coisa que é evidente, a agência A3ES vai fazer 15 anos, ou já fez ou vai fazer, estará perto disso, é para nós uma espécie de regulador da certificação, e o que eu lhe pergunto é se 15 anos depois deve ser mais alguma coisa ou não, até porque também focou a relação com a ENCOA, o nosso ensino superior, um bocadinho como o nosso país, também é cada vez mais europeu, é um ensino superior cada vez mais integrado a nível europeu, com agências que se circunscrevem aos espaços do seu país, até lhe pergunto se não devíamos ter, estar também a pensar e refletir sobre se a agência portuguesa pode avaliar cursos de outros países da União, e vice-versa, nesta integração europeia que se tem observado, e também do ponto de vista do que deve fazer, ou pode fazer mais, 15 anos depois, o que é que a agência poderia fazer mais, até porque a nota final, novamente do seu relatório, sugere que a agência tenha opinião sobre mais algumas coisas, e gostava de lhe deixar também este desafio, e um último, porque anteontem foi apresentado um relatório da OCDE que nos diz que podemos perder 15% dos estudantes tradicionais do ensino superior até 2035, são, não sei, pouco mais de 50 mil estudantes, e isto coloca aqui um desafio que temos que encarar já, portanto, vamos fazer o quê? Vamos fazer um grande esforço de internacionalização do ensino superior? Vamos formar adultos ou idosos? Como é que nós nos vamos adaptar a isto? E como é que isso deve ser traduzido do ponto de vista da avaliação? Porque isso também incentiva as instituições, os círculos de estudo, a serem mais isto ou mais aquilo. E, portanto, deixava-lhe este último desafio, e agradecia-lhe novamente, deixava-lhe os meus cumprimentos, até à próxima vez que venha, eventualmente, apresentar o relatório aqui. Muito obrigada.